Música Você que sabe ser presunçosa, ó mulher presenciosa Que de mim já se esqueceu Não vê que com esse orgulho todo Quem tirou você do lodo, quem lhe deu a mão foi eu Mas na escola desta vida, para toda alma perdida O sofrer é uma lição É sofrendo que se aprende Que quem tarde se arrepende Não merece mais perdão Porém, a você dou um conselho Olhe bem pra esse seio Que o destino sempre traz Uma folha desprendida do galho onde foi nascida Não se ergue nunca mais Não se ergue nunca mais Você que sabe ser presunçosa, ó mulher presenciosa Que de mim já se esqueceu Não vê que com esse orgulho todo Quem tirou você do lodo, quem lhe deu a mão foi eu Não vê que com esse orgulho todo